Eu não lembro quem, desculpa, perguntou o que é Shakubuku, tá? Shakubuku é um termo, tá? Um termo dentro do budismo, Nichiren, tá? Então da linhagem de Nichiren e da Shonin mesmo, que é a ampla propagação, é uma intensa propagação, tá? Então o Shakubuku é fazer a conversão, né? É apresentar o budismo para alguém, tá? A ponto dela se converter. Então dentro do budismo aqui a gente sempre fala, vamos fazer o Shakubuku, vamos fazer o Shakubuku, ah, eu sou o Shakubuku, ah, ele fez o Shakubuku. E tipo, pra quem nunca ouviu, é um negócio muito novo mesmo. Um amigo meu, quando ele conheceu o budismo, ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Na primeira vez que eu ouvi, eu pensei que era um negócio meio de, sei lá, Urukubaka, eram os nomes muito loucos aí. Eu falei, é diferente, é diferente. Então, Shakubuku é convidado. Simplesmente mude esse termo, tá? Coloque no dia a dia como convidado, tá? Quem você tá convidando pra apresentar o budismo, tá? É o seu amigo. Seu amigo, uma pessoa que você tá conhecendo, uma pessoa que você viu, de repente, passando uma situação, e você falou assim, meu, faz Daimoku, né? Pega aquela situação, ah, e olha só que legal, isso aqui é muito bom. Bom, o Namio Horingekyo é uma ferramenta. Eu costumo dizer que ele é uma ferramenta. Você consegue bater um prego na parede com um alicate? Consegue. Mas qual que é a ferramenta de bater prego? É martelo. Então, o Namio Horingekyo é a ferramenta da mudança, tá? E aí, o que acontece? O Namio Horingekyo é a ferramenta que começa. Só que existe uma coisa muito mais forte também, que é o que fala muito no budismo, que é sobre o Shakubuko. Lembra que eu falei que você fazendo todos os dias o Namio Horingekyo? E se você fizer de manhã e à noite, significa que você fez, manteve suas ações, e antes de começar a esmorecer, você já fez de novo pra manter aquela vibe positiva, né? Como que você faz o ciclo girar perfeito? Se eu não faço o Namio Horingekyo 24 horas por dia? Eu faço o Shakubuko, né? Eu falo, eu mostro, e olha só que legal. Não é simplesmente pegar todo mundo na rua e falar assim, faz o Namio Horingekyo, faz o Namio Horingekyo, se tem às vezes o chatão que só quer converter as pessoas. Não. A mudança, ela vem aqui, ó, do exemplo. Sabe? É uma mudança que chega num ponto que a pessoa fala assim, meu, o que tá acontecendo na sua vida? Aí você fala, é o Namio Horingekyo. Faz um pouquinho que você vai gostar. Tenho certeza. Quando você fala com decisão, com gosto, com mudança, carregado de exemplos da sua própria vida, da sua revolução humana, as pessoas, elas não têm argumentos. Contra fatos não há argumentos. Ela vai falar assim, hum... Ela pode achar estranho no começo, mas vai passar o tempo e uma hora ela vai ceder. Ela vai falar assim, poxa, parece que funciona mesmo. Então eu vou querer. E o Shakubuko é isso. É você sempre ser o exemplo da mudança, tá? E quando for oportuno, da melhor forma possível, mais benevolente, você fala literalmente, você fala diretamente. É o Namio Horingekyo. Faz o Namio Horingekyo, tá? Pra não ser o chatão ali que só quer entuxar o budismo das pessoas.